salve salve família beleza tudo bem com vocês mapontes aqui na área mano chegando para trazer o segundo vídeo de hoje dia 16 de outubro de 2021 aqui das novidades do free fire mano e o novo modo está chegando em mano um modo batatinha free fases nem batatinha frita batatinha fritas não é uma parceria oficial da garena com a netflix ou com o round 6 né mas está chegando e esse modo e em breve vai estar chegando no brasil que é o modo red light green light ou seja luz vermelha luz verde mano e aqui tá falando de agora a 25 de outubro pelo menos aqui nesse servidor já chegou e vai até o dia 25 né e você jogando esse modo você vai estar ganhando aí premiação se você tiver ganhando ele é um modo muito bacana já tô aqui com ele aqui o batatinha fritas com 23 vale ressaltar mano que quando esse modo chegar no brasil vai ter uma atualização na play story tá então talvez pode ser que não atualize atualize automaticamente então pra isso você vai ter que entrar na play story pesquisar lá free fire se você tiver usando a pressão free fire normal ou free fire max se você tiver usando a free fire max tá pra você fazer essa atualização é uma atualização pequeno vou estar mostrando pra vocês o tamanho da atualização que teve é nesse tamanho aí é pequeno é razoável né você fez essa atualização e aí vai aparecer aqui o modo pra você aqui tá mais somente aí aqui no dia que chegar no brasil eu acredito pode ser que amanhã cheguei depois essa atualização mas aqui na indonésia e na singapura na tailândia nesses servidores gringos já chegou esse modo eu vou estar mostrando modo para vocês vou estar entrando aqui é importante também lembrar que conta iniciante conta boot não dá de jogar tá conta tem que ter um certo level para poder estar jogando como que é esse modo basicamente aqui este modo você começa com 48 jogadores tá e a gente tem que chegar lá no final aqui vai mostrar quantas pessoas chegaram no final essa parte é que nós temos um tempo é só uma rodada aqui não tem um botão de correr tá você vai ter que ir pelo analógico mesmo pilotando aqui é guiando seu personagem o coelho está lá na frente e você tem que correr você tem que parar mano todo mundo morreu não ficaram ainda vivos 17 mano morreu muita gente cara você tem que correr e parar na hora que ela virar entendeu igual ele tá fazendo aqui o shadow tá aqui ó vou dar like pra ele que mais tá aqui tá em verso vou ver quem tá na frente mano esse ele já foi o que eu fui que ela já foi também embora então você tem que ir correndo na hora que ela parar de cantar você tem que parar de correr isso aqui é o que tá em primeiro lei de ontem vamos ver se vai conseguir parou 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 lá opa mano só tem 10 vivos agora não vou ver quanto eu consegui atravessar a linha eu ainda não consegui mano tô jogando já tem um tempo que eu tô jogando e não tô conseguindo cara tá difícil vamos ver ó tem 9 morreu mais um e lá vai eu acho que ele não vai ganhar em esse gol tem aquilo é eita nossa ele parou em cima cara vamos ver sete morreu mais dois corre 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 botinho parou nossa e tem o tempo aqui em cima você tem que parar antes mano olha só que da hora velho corre 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 ganhou chegou o primeiro que chega o primeiro dois atravessaram vamos ver quantos mais vão chegar tem seis vivos ainda vamos lá até lá os outros vivos tem essa tácia aqui ó parou conseguiu tem seis vivos ainda dois já atravessaram então eu tenho quatro aqui correndo né nossa eu fiquei em terceiro eu vou botar para o lobby e vamos tentar ir mais uma partida ver se consegue e você já vai comentando aí mano falando o que que você acha desse modo não se achou que tá bacana será que vai ser legal não vai comenta aí e agora a premiação que vai ser dada mano a gente ainda não sabe ainda tá lembra que eu tô no emulador cara então esse modo vai dar de jogar pelo emulador né a arena já separou emulador de mobile né pelo menos nas ranqueadas mas nos modos clássicos e de eventos parece que ela não separou que eu ainda tô conseguindo ir aqui ó você não consegue antes você tem que ficar aqui nessa linha e esperar ali ó quando ela começar vai ter a contagem a não dá de você usar o botão de correr você tem que ir no analógico correndo como eu disse não tem habilidade de personagem então todo mundo vai igual né então vamos lá nossa eu falei bem antes em cara era para ter ido mais em parei antes que é para garantir né mano porque tá difícil vamos ver essa parece que tá mais fácil agora o que já ficou mais rápido ai morri não não morri ufa e o ping mano como eu tô em outro servidor é bem alto deixa eu parar antes que é para garantir né olá uns três já quatro já completaram a corrida não posso ai meu deus foi perto essa ae consegui mas eu consegui terminei uma corrida mano até aqui enfim caraca doidão lá ainda tem cara lá ainda dá de correr pulando só que não dá de voltar mais dos que chegam aqui não volta mais ó olha os canhão aí que dá um tiro aí tome tome matou mais um tanto lá ó ixi eu tô largando tome e aí a gente entrou na lista dos dez melhores então os dez melhores são os que conta aqui para você ganhar né ó os dez melhores eu acho que é sei lá mas eu fiquei nono tá bom né não tem premiação aqui ainda nesse servidor pode ser que em outro servidor até no Brasil vai vir premiação mas já comentei o que que você achou desse modo mano será que é um modo bacana tá legal não tá deixa seu comentário compartilhe esse vídeo para a galera que está querendo saber como que é o novo modo belezinha então é isso galera vou ficar comenta espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e eu ó fui e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri